Grandes obras por um Amazonas melhor. As grandes obras deste governo são as que melhoram a vida da nossa gente todos os dias. Viver Melhor, um programa que modifica e adapta a casa de pessoas com deficiência. Isso é cuidar das pessoas, é fazer obra com o coração. A primeira vez que eu dormi aqui no quarto, quando eu me acordei, eu pensei que eu estava em outro local. O meu sonho era ter o meu quartinho, principalmente o banheiro. É um sonho realizado. Mais amor para viver melhor. Governo do Amazonas.